Primeiramente a gente começou ganhando estaduais, ganhei o Campeonato Brasileiro como treinador, ganhei o Campeonato Sul-Americano como treinador, ganhei Arnold Classic agora recentemente com a Daniele na Fisic, nós ganhamos a etapa Latin America, agora nós vamos para a etapa World dia 26, que vai ser no Rio de Janeiro. Já tive participação na preparação de atletas para o Olimpia Top 10, na suplementação, especificamente na orientação com suplementos alimentares e venho galgando a minha carreira através disso. Tive participação na preparação dos atletas do Garoto e Garota Fitness também, tenho vários atletas que chegaram nas finais, o próprio Júnior Moreno que foi o campeão, ele faz preparação com a gente já há um bom tempo e assim, a gente tem o prazer de trabalhar com esses atletas e poder melhorar os resultados deles, para mim é uma satisfação muito grande poder saber que eu tenho a participação na preparação desses atletas campeões.